Olá pessoal, vamos resolver agora mais uma questão. Nessa questão foram dados três vetores do R3 e pede para a gente encontrar A e B de forma que essa igualdade seja verdadeira. Então temos aqui o vetor W igual a A vezes U, então A vezes esse vetor vai ficar A, 2A, 3A. A multiplica cada uma das coordenadas, mais B vezes V, ou seja, B vezes esse vetor. Eu vou obter 3B, 2B e B. Isso vai ser igual a soma da primeira coordenada com a primeira coordenada, A mais 3B, segunda coordenada mais a segunda. E a terceira coordenada mais a terceira. Bom, como esse vetor é igual a esse, então significa que a primeira coordenada desse vetor tem que ser igual a primeira coordenada desse. Então vou ter que A mais 3B tem que ser igual a menos 3. A segunda coordenada igual a segunda coordenada, 2A mais 2B, igual a 2. E por último, a terceira coordenada igual a terceira. Então 3A mais B igual a 7. Bom, dessa igualdade aqui, eu tiro o valor de A. A vai ser menos 3, menos 3B. Ok? Peguei o 3B e passei para o segundo método. Pega esse valor de A, substituindo na segunda equação. E aí eu vou obter o seguinte. 2 vezes A, então 2 vezes esse número. Menos 6, menos 6B. Mais 2B igual a 2. E agora, arrumando aqui a equação, eu vou obter menos 4B igual a... Esse 6 passa para cá mais. E eu vou ficar com 2 mais 6. Dá 8. E aí dividindo a igualdade por menos 4, eu obtenho B igual a menos 2. Agora eu pego o valor de B e substituo aqui nessa equação. E aí eu vou obter A igual a menos 3, menos 3 vezes o B, que é menos 2. Isso me diz que A vai ser igual a... Menos e menos dá mais, 6. Menos 3, 3. Então A vale 3 e B, menos 2. Para ter certeza que isso aí é realmente solução, eu devo substituir nessa equação. Substituindo A por 3, eu vou obter 3 vezes 3. Mais esse menos 2A e mais com menos vai dar menos 2. E aqui a gente tem que 9 menos 2, que é 7. Então foi estabelecida a igualdade. Bom, como foi estabelecida aqui a igualdade, isso significa que A e D encontrados ali é solução realmente desse sistema. Ou seja, essa equação aqui tem solução única. Bom, e isso encerra aí o nosso exercício. Espero que tenham gostado. Obrigado e até a próxima. Tchau.